A gente muda de assunto agora para falar sobre esculturas. A Prefeitura de Três Lagoas vai construir e instalar mais de 100 esculturas que serão espalhadas em diversos pontos da cidade. A Prefeitura de Três Lagoas contratou o escultor Ivan Lopes para a construção de várias esculturas em diversos pontos da cidade. As obras vão custar 1 milhão e 470 mil reais. O escultor que já construiu outras esculturas em Três Lagoas disse que o prefeito Ângelo Guerreiro apresentou novos projetos para a construção de mais esculturas, inclusive de uma cascata e uma xalana. Ele fez algumas avenidas novas e veio com o projeto para mim. Na época que eu vim aqui já era para fazer essa cascata, então agora está saindo a cascata, que é um monumento gigante. O lago representa as três lagoas, que depois as pessoas vão entender. E uma xalana de 12 metros e mais 100 esculturas. Nessas 100 são 70 animais da fauna pantaneira e mais algumas aves no meio para não ficar só animais para um lado e aves para o outro. A cascata está em construção em uma área que pertencia à antiga ferrovia, aqui próximo à feira central, quase ao lado da antiga estação ferroviária. A obra deve ser concluída dentro de três meses e, de acordo com o escultor, deverá representar as três lagoas que dão nome à cidade. Então, essa aqui é uma cascata, ela vai ser com véu d'água, né? A água vai ter uma bomba funcionando, vai ter iluminação, vai ter uma passarela de escada tudo desenhada em pedra, entendeu? E a iluminação e as plantas verdes vai dar aquele tom verde, aquela coisa bonita, sabe? Para dar o tchan final da natureza, né? E Volin explicou como serão as demais esculturas que serão construídas em três lagoas. Não, diferentes. 30, provavelmente, que seja assim, aves, né? Arara, tucânia, mas as outras 70 são tamanduá, são onças, são jacarés, são animais da fauna pantaneira, né? E qual que é o prazo para vocês entregar as demais? Pois é, o prazo é um ano, mas eu acho que eu entrego antes, né? Tem que apertar o passo, tem muito serviço para frente, né? Já a escultura da xalana será construída na rodovia de acesso ao balneário municipal. Então, essa indo para o balneário, lá de frente ao condomínio-vilagem, ali à esquerda, ali vai ser uma xalana de 12 metros. Ela vai ficar flutuando em cima de umas pedras, vai ter uma iluminação toda especial embaixo, acho que iluminação dentro, vai ter acesso para as pessoas entrarem lá dentro, tirar fotografia e tal. Ivolim Lopes tem diversos trabalhos em várias cidades de Mato Grosso do Sul e destaca que são importantes para destacar a fauna e flora do estado. Na fronteira, faltam uma cidade ou duas para me fechar a fronteira de monumentos nas cidades lá, né? Três Lagoas virou um polo para mim, virou um centro, porque depois de... Agora são 200 esculturas minhas, mais vários portais. Eu sou tão caprichoso que não sei quantos tem, né? Então, eu criei uma raiz muito importante, interessante aqui em Três Lagoas. E assim, essas 200 peças em Três Lagoas e mais os monumentos, cara, Três Lagoas não é a cidade só da indústria, é da cultura, vem muita gente de fora. E para o guerreiro estar investindo em mais de 100 esculturas aí é porque o resultado foi positivo, né? Para o escultor, essas obras contribuem para o turismo. Com certeza. Eu lembro de Três Lagoas quando eu cheguei aqui. Uma cidade bonita, bem cuidada, mas não faltava aquele tchan, né? Aquele... Hoje quem passa aqui não esquece Três Lagoas não, né? É bem difícil esquecer, né?